Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito, muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. E hoje é domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana, dia em que nós vamos abrir o quinto jejum. Gente, já é o quinto. Eu não falo que voa? Que maravilha você que tem perseverado, resistido, tem vivido mesmo esse propósito, focado, não deixou o mal, se levar a desistir. Por quê? Porque eu sempre falo que basta uma pessoa tomar a decisão de não desistir, persistir, que ela vai chegar. Jamais desanimar, jamais desistir. Não desanime. É essa arma, o desânimo é uma arma potente que o diabo usa. Então ele trabalha para ver as pessoas desanimadas, abatidas, preguiçosas, passivas, inertes, apáticas. Você sabe que o diabo, ele atua na procrastinação. Ele trabalha para as pessoas desanimarem, desistirem, viverem de forma passiva, protelando decisões na vida, procrastinando. Por quê? Porque assim elas não têm progresso. E se elas não têm progresso, elas vão viver amargas e frustradas. Elas não vão ter realização. E aí vão viver aquela vidinha lá. Uma vida cheia de inveja, murmurações e vitimismo. Por quê? Ela não tem realização. Porque quando uma pessoa tem progresso, tem realização, ela sabe quem ela é, ela é segura. Ela é livre, ela é forte. Ela não tem inveja, porque ela não tem por que ter inveja. Muito pelo contrário. Ela é generosa. Porque ela já entendeu o caminho das águas. Ela sabe muito bem que o generoso prosperará. Que estar na posição de dar é melhor do que receber. Que quanto mais plantamos, mais colhemos. Então, você vê uma pessoa planta num campo maior e outra planta num campo menor. Quem é que vai colher mais? Aquela que plantou mais. Aquela que plantou mais. Então, ela vai colher mais. Então, as pessoas que entendem sobre diligência, caminhar uma milha a mais, agir, perseverar, persistir, viver por fé, não ceder para pensamentos, sentimentos. Ai, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, não importa, eu sei. Eu sei que sei. E eu vou ficar com o que eu sei. Essas pessoas, elas têm progresso, a caminhada é progressiva, elas são realizadas, elas são pessoas felizes, abençoadas. E elas impactam outras pessoas. Elas impactam, porque a vida delas é uma vida impactante. Então, nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2020, ano em que em Deus faremos proezas. E ele pisará e esmagará os nossos inimigos. E hoje eu vou estar na rua Taquari, 995, na Mocas 9, abrindo o quinto jejum dos meus projetos de conquistas para 2020. Vamos ter batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça, porque Jesus está voltando. Então, se aproxime dele. Cada dia mais, cresça no Senhor. Porque a palavra manda a gente crescer, amadurecer e ainda tem um versículo que eu amo. Então, somente vivam de acordo com aquilo que vocês já alcançaram. Você já alcançou um determinado lugar, espaço, uma mentalidade. Você já alcançou um resultado, agora estabeleça. Você já foi muito longe, não vai retrocedendo mesmo. Você não pode viver essa vida oscilante. Porque se você vive oscilando, sua mente é dividida. E a Bíblia diz que você não vai receber nada do Senhor dessa maneira. Porque sua mente é dividida. Você não vai receber nada. Então, isso para mim é muito sério. Você não pode viver um dia na fé, outro dia na incredulidade. Um dia você crê, outro dia você duvida. Um dia você quer, outro dia você não sabe. Um dia você sabe o que quer, outro dia você não sabe. Não. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber quem você é em Cristo. O que você quer para a sua vida. Estar no caminho do seu destino. E não trocar o certo pelo duvidoso. A pessoa está no certo. E aí vai trocar pelo duvidoso. A Bíblia fala, Paulo falou, olha, vai vir um tempo em que o povo, os homens vão ter comichão nos ovelos. Comichão. Estão no caminho certo, mas vão parar para ouvir outras coisas e vão se desviar do caminho certo. E ele falou, olha, vai vir um tempo de homens inescrupulosos que vão apresentar argumentos convincentes. E vai enganar muita gente. E eu vejo isso. Gente que estava no caminho certinho. Estava caminhando tão bem. E aí, comichão nos ouvidos. Argumentinhos convincentes. Oscilação, mente dividida. Foi procurar sarna para coçar. Quantas situações desastrosas. São tantas. Por conta dessa matitude. Quantas vezes eu vi gente tão bem, tão estruturada. Gente que já tinha ido tão longe. De repente, retroceder. Por quê? Porque a mente não tinha sido realmente renovada, definida, preparada. Ficou claro que a pessoa, ela estava, ela não era ainda. E você precisa ser e não apenas estar. De repente, se distraiu com alguma bobagem e tomou o rumo errado. Fez uma curva, né? Ei, essas curvas. Pegou o rumo errado. Pega agora o retorno. Tem sempre uma plaquinha anunciando o retorno. Ó, retorno. Então, pega o retorno. Retorna. Ao caminho certo. Quando a gente tem consciência que a gente tomou o caminho errado, a gente precisa pegar o retorno. Pegar o caminho certo. Sabe, recomeça. Porque senão sua vida vai indo. E eu tenho falado, ó, o ano é novo com uma promessa estrondosa. Estamos buscando a cada domingo uma definição. Uma não, né? Definições, milagres. Porque a gente vive recebendo testemunhos, milagres e milagres. É uma glória. Deus fala, promete, são mensais incríveis. Então, a oportunidade está diante de nós. Mas o que nós estamos fazendo? Com tudo que Deus tem nos dado. Temos aproveitado, segurado, focado, resistido? Persistido? Ou estamos já nos entregando? Porque o diabo é assim. Você precisa tomar cuidado. Uma vez que ele te derruba numa área, ele tem certeza que vai continuar te derrubando. Por isso que a Bíblia diz, sujeita a Deus e resista o mal. Porque assim ele foge de você. Sede sóbrios, alertas, vigilantes. Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão. Buscando a quem ele possa tragar. Ele quer tragar as pessoas. Impedi-las de viver uma grande vida. Porque ele só mata, rouba e destrói. E ele quer que você viva uma vida pequena. Num padrão baixo. Mas Deus não. Quer que você viva uma vida, uma grande vida, uma vida abundante. Mas para isso, você precisa se colocar nesse padrão alto. Crie. Permanecer focado. Você não vê que eu falo sem foco, gente? Porque os problemas acontecem por conta das distrações. Vai olhar para o lado, cai. Vai ouvir a serpente, cai. Vai dar atenção às situações, cai. Por isso que a Bíblia diz, e você me vê repetindo, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Olha para o autor e consumador da sua fé. Sua vitória não está nem de cá, nem de lá, nem no passado. Está aqui, seguindo em frente. A Bíblia diz, siga sempre em frente. Sempre em frente. E não vai perder tempo com bobagens. Não dá certo olhar para trás. Não dá certo se distrair. Não dá certo parar para ouvir a astuta serpente. Ela chega. Sabe? Com aquele jeitinho, como quem não quer nada. Para quê? Para te virar contra Deus. Para te virar contra aquilo que Deus tem para a sua vida. O diabo quer você contra tudo que Deus preparou para você. E você precisa cooperar com Deus. Se colocando na posição certa. Ouvindo a Deus. Dando crédito a Ele. A Bíblia diz que o Deus desses séculos cegou entendimentos incrédulos. Para que não vejam. Para que não consigam ver a glória de Deus. E sabe? É tão terrível. Ele cega. Quando a pessoa dá lugar à incredulidade, ele toma. Porque a incredulidade é um espírito. Tanto que a Bíblia fala que o segundo grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre são os incrédulos. Então, você precisa crer. Crer na palavra. Porque senão o diabo cega você e vai manipular, sabe? Controlar. E te jogar para lá e para cá como peteca. Como a Bíblia diz, está em Tiago como a onda do mar. Vai e vem. Vai e vem. Não vai a lugar nenhum. Agitada e empurrada e agitada pelo vento. Você não consegue pegar o vento. Isso significa que qualquer coisinha está empurrando a pessoa. Está agitando a pessoa. e levando ela a viver essa vida que vai e vem sem progresso. Ora vai, ora vem. Ora vai, ora vem. Mas não sai do lugar. Só um pouquinho para lá outro pouquinho para cá. Um pouquinho para lá outro para cá. Não tem progresso. E por que a Bíblia diz que isso acontece? Por conta da mente dividida. A Bíblia diz esse tipo de gente quem vive assim não recebe nada de Deus. porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Vive nessa instabilidade em tudo. Ora quer, ora não quer. Ora é, ora não é. Ora gosta, ora não gosta. Ora crê, ora não crê. Aí você vê a vida da pessoa não recebe nada. Ah, eu não sei por que que a minha vida não muda. Tem mente dividida. Vive na dúvida. Não sei se eu vou. Ah, não sei se eu vou. Ah, não sei se eu faço. Ah, não sei. Como? Peraí. Eu sei o que eu devo fazer. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. O ano é novo com a mensagem poderosa. A década é nova. Como é que você espera chegar no final dessa década? O que você está fazendo hoje para em 2030 estar vivendo algo fora do comum? Uma vida completamente diferente. Você sabe, deixa eu te falar, o que eu ouvi de gente no início de 2020, nessa virada de década, quando eu soltei alguns vídeos, eu comecei a receber mensagens de gente, e eu fiz um culto também, falando muito sobre isso, e eu comecei a receber mensagens de pessoas que disseram, eu vi, você tem razão. Há dez anos atrás, em 2010, eu estive, teve gente que disse assim para mim, eu estive lá na Celso e eu não perseverei. Agora já é 2020, eu estou pior do que eu estava naquela época. Pior. Dez anos, a pessoa disse, eu não fiz nada, não construí nada, um monte de gente disse isso para mim, bispa, os dez anos voaram, voaram, eu não fiz nada, eu não tenho dinheiro, não tenho imóvel, teve gente que disse que perdi a família, gente que disse que perdi a saúde, gente que disse que não estudei, não cresci profissionalmente, não fiz nada. Gente que disse que até o que eu tinha, eu perdi. Um monte. que disse, você tem razão, dez anos, parece muita coisa, mas, ó, entrou um ano, outro, e a gente conta as historinhas, vai melhorar, vai mudar, ah, não sei, ai, todo mundo vive isso, ai, não sei, cada um com a sua historinha, alguns se apoiando em gente mais derrotada, ah, eu não sou o único, outros, ah, pra mim não tem jeito, outros se convençam, ah, eu até busquei, mas não perseverou. Então, muitas pessoas disseram, você tem razão, e algumas ainda disseram, pode contar, pode falar, dá-me o testemunho, que, há dez anos atrás, eu até comecei, dez anos depois, minha vida está pior, eu não fui a lugar nenhum, porque, quando eu tive oportunidade, eu fui empurrando, procrastinando, vivendo, trocando, uma grande vida, por momentos, por fantasias, pelo pecado, por fim, eu olho hoje, pra minha vida, teve uma mulher, que disse assim, eu estou tão envelhecida, eu envelheci tanto, nesses dez anos, que parece que eu tenho o dobro, da minha idade, ela disse, foi o pecado, fumando, bebendo, noitada, e o que os vícios, e as noitadas, me deram, foi isso, doença, imunidade baixa, envelhecimento, não tenho nada, nada, a mulher falou, nada, não ficou nada, a não ser, derrota, e assim por diante, um casal, que até se reconciliou, e a família estava caminhando, tiveram, a família cresceu, isso, acho que oito, sete, oito anos atrás, quando estavam, tão abençoados, pararam, tão separados, já se envolveram em outros relacionamentos, já separaram também, o homem já está no terceiro, o quarto, não me lembro agora, a mulher, arrumou um outro, igualzinho aquele, assim, só repetindo história, a criança, que eles diziam, ser um sonho de vida, está sendo criada, pela avó materna, porque a mulher, ficou desajuizada, e arrumou um outro cara, o cara, não era bom para a criança, enfim, só bagunça, o que você quer, começa agora, a vida que você quer, buscando a Deus, dando bons passos, passos de fé, agora, que é o que nós vamos fazer hoje, orar, jejuar, que maravilha, você vê aqueles, que não perdem um jejum, estão focados, vivendo a glória de Deus, plantando para ter o melhor ano, e uma década incrível, de construções incríveis, mas eu também tenho a história, né, de gente que chegou a dez anos atrás, no fundo do poço, morando de favor, e hoje, tem imóveis, empresa, uma vida gloriosa, viajando para o exterior, vivendo uma glória, filhos estudando em boas escolas, assim, dez anos, uma construção incrível, tudo vai das escolhas, que a gente faz, a gente roda, roda, e cai em escolhas, a Bíblia diz aqui, Efésios 4, 23, e sejam constantemente, renovados, no espírito, de sua mente, definam, uma nova atitude, mental e espiritual, fresca, pura, então, eu defino, eu defino a minha mente, o que eu vou fazer, para onde eu vou, onde eu vou estar, e ponto, eu defino, que é uma coisa que eu bato muito, defina a sua mente, para de ser levado para lá e para cá, defina a sua mente, eu vou buscar a Deus, portanto, preparem sua mente para a ação, e exercitem o autocontrole, olha isso aqui, prepara sua mente para agir, agir no que é certo, Pedro disse, e exercitem o autocontrole, quer dizer, pensamentos contrários, não vão me dominar, sentimentos, emoções, opiniões, o diabo não vai me controlar, eu tenho autocontrole, e quem dirige a minha vida é Deus, a minha carne não vai mandar, eu sou guiada, pela consciência do espírito, trabalho com a mente do espírito, autocontrole, defina uma nova atitude mental, preparem sua mente para a ação, e exercitem o autocontrole, olha o que Diago falou, como vocês sabem, nós consideramos felizes, aqueles que mostraram perseverança, vocês ouviram falar, sobre a perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, o Senhor é cheio de compaixão, e misericórdia, consideramos o que? Felizes aqueles que mostraram perseverança, olha a história de Jó, quando ele estava no pior momento da vida dele, o que saiu dele? Olha o autocontrole, olha a mente definida, preparada para a coisa certa, eu sei que o meu Redentor vive, e eu o verei. Ele não se entregou, ele perseverou, e olha o tamanho da restituição, olha o que Deus fez na vida dele, restituiu em dobro, em todos os aspectos, ele ainda viveu muito, teve uma vida incrível, felizes os que mostraram perseverança, pega a palavra, persevere, e você vai ver o quanto você vai ser feliz, persevere na coisa certa, defina sua mente para buscar Deus, prepara para a ação, eu vou buscar Deus, dê uma ordem, exercite autocontrole, para de permitir que o mal controle sua vida, domínio próprio, é uma virtude do Espírito, levante-se, e tome a decisão, que você vai buscar a Deus, perseverantemente, vai fazer o que é certo, plantar boa semente, porque você quer uma grande vida, tem uma grande vida, esperando por você, e é perseverando, que você vai ver, as coisas mudarem, dia após dia, tudo vai fluir, na perseverança, você vai caminhando, 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 e você vai vendo, vai ficando melhor, 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 quanto mais você busca a Deus, e persevera em Deus, tudo fica melhor, tudo cresce, por isso que um ano é melhor do que o outro, na vida daquele que persevera em Deus, uma década é melhor do que a outra, você pode ter certeza disso, tem que ficar melhor, em Deus sempre fica melhor, mas é perseverando, com a mente no lugar certo, autocontrole, disciplina, domínio próprio, eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, eu vou buscar o meu Deus em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado na minha vida, se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração, eu volto já, para nós orarmos. Momento da oração Oh meu Deus, eu oro por esta vida, que o Senhor ama tanto, está falando com ela, que ela se desperte, e seja lá o que for, que tem vindo contra ela, para fazê-la desistir, recuar e ter uma vida pequena, eu repreendo em nome de Jesus, que ela seja livre, fortalecida, animada, que ela receba a palavra e se levante agora, porque a hora é agora, é hoje e agora, esse é o momento. Abençoa, lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração, peço mudanças e definições, milagres, portas abertas, um povo forte, livre, animado, curado, sarado, determinado, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu peço prosperidade para esses fiéis, levanta mais semeadores, porque nós precisamos, onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo erguidas com grande poder, fortalecidas, e possuem esse espírito de perseverança, que possam perseverar, 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 persistir, porque o Senhor é um Deus, que age na vida dos perseverantes, eu abençoo a cada um e agradeço por tudo, amém, 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 graças a Deus, amém, o número do Descrito Vida é 0, operadora 11, 32969449, rua Taquari 995, na Moque, onde eu fico, onde vou estar às 9, abrindo o quinto jejum, dos meus projetos de conquistas para 2020, teremos batismos em todos os nossos templos, levante-se e venha agora, Deus está te buscando, persevere, felizes os que mostraram perseverança, eu te amo, conte com a gente sempre, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém. Declare nesta tarde, dias bons estão chegando, eu terei a melhor tarde da minha vida, sua crença, determina sua vida, transforme decisões em hábito, habitue-se a decisões, nós queremos te apresentar um super lançamento, livro muito boa tarde para você, da Bispa Cléo Ribeiro Rossalfa, um livro com direções diárias para a sua tarde, adquira pelo telefone 11-3296-9449, torne sua tarde ainda muito mais agradável, livro muito boa tarde para você, de Cléo Ribeiro Rossalfa, e aí e aí Legenda Adriana Zanotto